Dá um tchauzinho, Cat, antes. Hã? Dá um tchauzinho. 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 Tchau. Calma, né, babona? Eu nunca me lembro. É de pé, eu já. Da Jennifer foi muito engraçada. Da Jennifer foi bem rapidão. Eu nem sabia que eu tava dizendo, ah, que merda. Foi muito legal. Eu vou te chocar, cara. Ai, gente, não lembro na minha cara. Ela também. Ah, eu adoro as pessoas que querem esse negócio. Sempre sobe, por gente. Sempre pego o resto. As lixeiras. Aqui, ó. Tem um baguimão aqui, ó. Ela está toda quebrada. É, assim. Mais pra cima, Jenny. Olha pra cima, mais me droga. Olha, cara. Eu vou sair a blusa, só que com a lusa. Se eu gostar. Vou dar a touca, senão eu vou cair de costa. Eu não caí, não. Ai, meu Deus. Vai. Vai, Cat. Pega o outro pra ir as duas juntas. Gente, arde muito. Arde o que? A bunda? Bunda. Não, não, não. Por causa do gelo. Ah. Pega o outro pra ir as duas juntas. Tem que levantar os pés. Acho que fica melhor. Tem que levantar os pés. Ai, meu Deus, eu não tinha tido. Não, não, não. Ah, não. Ah, é foda. Ai, vai ser.